Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho, então, agora das nossas últimas unidades de autoestudo, né, da 8 e 9. A gente tem aqui, na verdade, um material que está sendo retomado, né, da estágio 1. Então, na primeira, na autoestudo 8, a gente vai falar um pouquinho dos planos de aula, né, então, sobre esse planejamento das aulas de vocês. Então, o plano de aula, né, ele é um padrão, ele é um formato, né, a gente precisa sempre ter os objetivos, a metodologia, os critérios de avaliação, organizar o material. Então, a gente vai seguir o mesmo modelo, né, do estágio 1, porque não tem nada de diferente que a gente possa acrescentar para o ensino médio. O que eu gostaria de destacar, então, a respeito dos planos de aula, né? Que a gente possa ter clareza, que, vamos supor, no ensino médio, vocês vão ter, geralmente, pelo menos aqui em Guarapuava, elas estão girando, né, em torno de três aulas no currículo do primeiro ano, no segundo e no terceiro. Então, vocês precisam, né, como vocês já verificaram no vídeo anterior, são seis horas aulas de regência, né? Então, que vocês possam organizar os planos de aula de uma maneira que não seja um único plano, né, essa é uma informação importante. Pelo menos dois planos de aula, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer um plano para a primeira semana de regência, que são três horas aulas, né, e um outro plano para a segunda semana de regência, mais três horas. Também posso planejar um plano para cada aula? Posso. Ah, eu, na minha escola, tenho a plataforma de redação e, necessariamente, tenho uma aula que eu tenho que planejar só sobre redação. Eu posso fazer um plano, então, já pensando nas duas aulas de produção? Pode. O que é importante que vocês, então, vocês organizem os planos de uma maneira que fique mais clara, mais fácil para vocês, e sistematizarem o material. O que não pode é apenas um plano. Então, a gente tem que ter pelo menos dois planos, né, que é justamente para forçar esse exercício, né, de estabelecer objetivos claros para aquilo que vocês vão ensinar, o porquê daquilo que vocês vão ensinar, e, principalmente, né, para pensar, né, nessa dinâmica da metodologia de sala de aula, né, o que que meu aluno vai fazer, como que ele pode aprender melhor, né, que material eu vou selecionar, por que que eu estou ensinando isso para ele, como esse conteúdo pode ficar mais significativo, como que eu posso fazer uma relação interdisciplinar, como que eu posso fazer uma relação desse conteúdo com a vivência dele, né, com a realidade dele, com o contexto mais próximo dele. Então, o plano de aula, ele tem essa proposta, né, de você ensinar, a gente não ensina só porque o professor lá da escola sugeriu esse conteúdo, mas que seja algo significativo para ele, então, que vocês possam, então, pelo menos refletir melhor sobre isso, e a gente reflete melhor quando a gente escreve os planos de aula. Então, por isso, pelo menos dois, mas podem ser segmentados até em seis, se vocês assim preferirem. Quanto à unidade de autoestudo 9, que trata dos relatórios finais, mas aqui a gente só tem um esboço de relatório, de documento, um diálogo que eu estabeleço com vocês, olha, traga essa informação, não me esqueça disso, coloque, né. Então, é um arquivo modelo, vale muito a pena olhar esse arquivo modelo, né, não esquecer que ele faz um diálogo, né, com a unidade de autoestudo 6, né, porque lá na autoestudo 6 a gente tem, então, toda a carga horária, né, desse material, com, né, toda a carga horária que eu vou fazer em campo, a regência, tudo organizadinho, e nesse, nessa planilha, né, da autoestudo 6, tem tudo que a gente precisa observar, registrar. Então, a autoestudo 6 e a autoestudo 9, elas precisam ser vistas concomitantemente, né, eu olho um material, eu olho o outro, falo, ah, tá, então, no meu relatório eu preciso pôr isso, 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 a tabela, né, a prof já deixou na tabela algumas dicas de como eu coleto essas informações, e aí, né, pra você poder seguir aí no seu relatório, tomando nota, né, no seu diário, e que você possa depois transpor pra esses arquivos que vão fazer parte da comunidade de prática 1 e 2, que é onde vocês têm o peso maior de nota, né, que é onde vocês vão passar pra essa avaliação final, né, então, essa é a última etapa, né, é o último momento da disciplina que vocês entregam todo esse material. Não deixem, né, lá pra o finalzinho da disciplina, por favor, né, vão fazendo os estágios antes, vão registrando, tomem nota de tudo, escrevam bons relatórios, que a hora que você terminar, você só junte, né, você só articule, né, e deixe pra refletir um pouquinho mais, acrescentar algumas discussões, mas vão fazendo no processo, né, e que seja realmente aí um material, né, bom, bem organizado aí, que sintetize o quanto vocês crescerem ao longo do processo de formação de vocês. Então, boa sorte, e aqui, quem chegar aqui nessa etapa, já tá com praticamente com o diploma na mão, né, só fechar as outras disciplinas aí pra gente concluir, tá certo, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.